Estou participando aqui de uma reunião de oração e nós estamos orando de uma reunião de oração Pastor Samuel, parece que a conexão do Pastor Fernando caiu Meus amados irmãos, em Cristo Jesus nós estamos ao vivo aqui nesta sala de oração aguardando o Pastor Fernando Brandão que teve uma dificuldade na sua conexão de internet mas daqui a pouquinho e nós estamos aqui com o propósito específico de unirmos as nossas vozes em oração ao nosso bondoso Deus em favor do nosso país em favor de toda a situação de pandemia que estamos vivendo e também especificamente pela vida do nosso querido diretor-geral da Convenção Batista Brasileira Pastor Sócrates Oliveira de Souza Pastor Sócrates está hospitalizado essa tarde ele foi para o CTI e nós vamos unir as nossas vozes em oração ao nosso bondoso Deus e Pai pedindo a ele que nos ajude que nos dê a vitória especialmente que abençoe o querido Pastor Sócrates eu quero começar este momento de oração pedindo ao nosso queridíssimo Pastor Luiz Roberto Silvado que por duas ou três vezes já foi o presidente da nossa convenção o Pastor Roberto nos dirige a Deus nessa primeira oração eu peço a gentileza de todos os os amigos irmãos que estão na sala de oração conosco por bondade desligue o seu o seu microfone vamos deixar agora somente o Pastor Luiz Roberto Silvado com o microfone aberto e o Pastor Silvado vai nos dirigir numa breve saudação uma palavra pastoral e o momento de oração Pastor Silvado essa primeira palavra de oração microfone para o Pastor Silvado Pastor Luiz Roberto isso agora eu sei que é com o coração apertado que todos nós chegamos diante do Senhor enfrentando toda essa situação da nação e porque nós temos e porque nós temos o essa percepção de que o a situação mundial é muito séria a situação da nossa nação é muito séria quando nós recebemos a notícia de que alguém muito querido a nós está numa UTI está lutando com este vírus e nós recebemos uma notícia do agravamento da situação de saúde e isso realmente bate no nosso coração com uma força incrível e eu eu entendo que o que nós podemos fazer é justamente isso é orar clamar clamar pelas misericórdias de Deus entendendo que o nosso Deus pode intervir e nós cremos num Deus que cura nós cremos num Deus que atende as orações nesse tempo de pandemia um dos textos que tem trazido muito alento ao meu coração e eu tenho lido os salmos como eu nunca li antes na minha vida e tenho encontrado nas palavras de Davi alento como eu nunca encontrei antes na minha vida o salmo 84 particularmente tem falado muito ao meu coração e o salmista diz eles prosseguem esses que confiam no senhor eles prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião ouve a minha oração ó senhor dos exércitos e é isso que nós temos que fazer prosseguir de força em força e Deus vai renovando as nossas forças a cada momento e é assim que nós vamos caminhar e vamos enfrentar essas situações que são difíceis mas são situações que acontecem e nós cremos num Deus que renova as nossas forças e de força em força ele nos conduzirá por meio dessa aprovação vamos orar ao senhor pedindo que ele nos dê essa convicção de que o poder do senhor vai ser renovado em nós vai estar ali atuando naquela UTI vai abençoar a irmã Lúcia e as duas filhas vamos orar ao senhor bendito Deus e pai nós cremos no teu poder e nós cremos na tua graça e nas tuas misericórdias a tua palavra nos diz que elas se renovam a cada manhã e elas se renovaram hoje no nascer do sol nós cremos que o senhor na tua graça na tua bondade e na tua misericórdia ouve as nossas orações Deus e hoje nós nos unimos diante do senhor como teu povo e clamamos que pelas tuas misericórdias o senhor venha intervir ali no físico do pastor Sócrates que o senhor venha intervir na sua saúde restaurando a sua saúde física Deus é por isso que nós nos reunimos aqui e clamamos para que pelas tuas misericórdias o senhor venha restaurar a saúde física do teu filho oramos pela irmã Lúcia pelas filhas ó Deus amado traga conforto aos seus corações nessa hora que mais do que nunca a tua palavra se cumpra nas suas vidas e que elas possam ir de força em força nesses dias que nesse tempo de provação senhor elas encontrem alento no senhor que nós como teu povo possamos ser o sustento o apoio que elas precisem que o teu santo espírito o nosso consolador manifestado no seu interior possa ajudá-las a prosseguir ó Deus nós nos colocamos diante do senhor nós confiamos no senhor nós nos voltamos para o senhor porque não temos a ninguém ninguém mais a quem buscar nós reconhecemos a nossa necessidade do senhor ó pai amado nós clamamos para que o senhor manifeste do teu poder ali naquela UTI nos colocamos diante do senhor nesse momento oramos pelo Sócrates e oramos por tantos outros do nosso país que estão em UTIs que estão nos hospitais e clamamos pelas suas misericórdias oramos pelos profissionais senhor da área de saúde que estão nos hospitais trabalhando expondo-se por amor ao próximo expondo-se por entender que podem fazer diferença ó Deus amado vem intervir na nossa realidade esse é o clamor do teu povo e nós oramos no nome de Jesus amém amém e amém agradecemos a todos vocês que estão conosco neste momento em oração louvamos a Deus pela vida de todos vocês vou pedir o pastor Genilso para orar neste momento pastor Genilso é o líder da convenção de São Paulo presidente da convenção também amigo do pastor Sócrates juntos em oração pastor Genilso Vaz por favor querido aí de Ribeirão Preto querido Deus nosso pai nós temos tido tanta alegria de servir ao senhor ao longo da nossa vida da nossa história da nossa trajetória pessoal e coletiva como igreja como denominação e temos vivido ó senhor bendito nesse tempo um tempo de até aflição porque somos humanos mas cremos o teu poder o senhor 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 em todo o tempo e o salmo 23 tem sido nosso refrigério nessa hora e suplicamos ó Deus bendito pela nação brasileira por tudo que tem acontecido o senhor é o dono de todas as coisas o senhor sabe o que nos reserva o nosso futuro a nossa vida e agora de modo muito especial pai a vida do pastor Sócrates nosso querido colega companheiro de jornada que intensamente tem te servido pai suado a camisa por tua obra por tua causa e nesse momento ele está num tempo de hospitalização internação nós queremos pedir ó Deus bendito humildemente e com confiança naquilo que nós temos pregado ao longo da história que o senhor possa colocar a mão do senhor na vida do teu servo nas medicações nos profissionais que deles estão cuidando na sua família pai que haja de cada um de nós esse senso que temos pregado tanto para os outros mas que agora se aplica a nós que possamos confiar no senhor e simplesmente agora viver aquilo que nós tanto ensinamos pai que nós tanto pregamos é viver pela fé e confiança obrigado por esse tempo por essa sala de oração que cada um que nela está nessa hora extensiva as nossas famílias sejamos pelo senhor abençoados e cuidados ouve o senhor a nossa súplica humilde no nome de Jesus amém 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 pediria agora que o pastor Odenir orasse pastor Odenir por favor querido precisa abrir seu microfone pastor Odenir pastor Odenir está conosco vamos orar com o pastor Odenir em primeiro lugar quisera dizer a cada colega um sentimento que tem aprender a cuidar porque Deus necessita que você meu querido amigo pastor cuide mais e por mais tempo pai querido nesta hora em que vivemos vivemos senhor esse tempo de angústia de fragilidade de vulnerabilidade nesta hora senhor nós suplicamos senhor pelo seu amor e sobretudo senhor que a paz que sobrepassa todo entendimento seja sobre a vida senhor do sócris agora neste instante senhor que ele sinta a sua presença ao seu lado que a sua esposa Lúcia e suas filhas também sintam senhor a tua paz neste instante senhor queremos que a tua paz possa inundar senhor nossas vidas nós confiamos em ti senhor porque sabemos que em ti nada é impossível nós queremos entregar senhor a vida de todos ministros e todos os pastores senhor que aqui estão suas famílias senhor cuida senhor do pessoal de branco senhor cuida de cada enfermeiro de cada limpador de cada médico senhor cuida de suas famílias também nessa hora senhor nós te entregamos senhor humildemente nossa oração e clamamos senhor pelo milagre na vida de sócrates em nome de jesus amém 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 pastor mácio da convenção presidente da convenção do espírito santo pastor mácio por favor meu irmão eu quero deixar apenas o texto do salmo de número 41 verso 3 onde a palavra de deus diz o senhor o sustentará no leito da enfermidade quando estiver doente tu lhe afofarás a cama vamos orar pai em concordância a tudo aquilo que os meus queridos amigos colegas irmãos em cristo já disseram de uma maneira muito especial nós queremos clamar e interceder ao senhor pela vida do pastor sócrates nosso querido amigo diretor geral da convenção batista brasileira que agora precisa da intervenção do senhor na sua vida do seu estado e confiados ó deus nas palavras do salmista quando diz que na enfermidade é o senhor mesmo que vem pra afofar pra trazer conforto pra nós pedimos então que isso se cumpra na vida do teu servo agora que isso esteja ali no leito daquele hospital cuidando guardando protegendo salvando a deus a vida do pastor sócrates nós batistas do brasil juntamente com outros irmãos e irmãs em cristo queremos agora mesmo que não fisicamente mas em nossos corações nos colocarmos de joelhos diante da tua presença e em humildade suplicarmos ao senhor pela vida do nosso querido irmão é claro que também ó deus nós estamos ainda e continuamos clamando ao senhor diante de essa situação tão difícil que nós temos enfrentado como humanidade a guerra ó deus contra esse vírus que tem causado já tantos males tantas mortes tanta dor e sofrimento ó deus ao coração de muitas e muitas pessoas nós queremos clamar ao senhor que o senhor venha nos livrar que o senhor venha nos curar ó deus que o senhor venha trazer a solução ó deus pra essa situação e nós clamamos isso ó deus em nome de jesus aquele que é o nosso senhor aquele que tomou sobre si todas as nossas dores e nós suplicamos essas coisas ao senhor orando no nome de jesus amém amém obrigado obrigado pastor março eu agradeço as pessoas que estão todas neste momento conosco desde as 19 horas em oração agradecemos com todo o nosso coração juntos nesse momento de solidariedade e de união com ali o pastor sócrates eu queria pedir o pastor israel belo de azevedo né que é o pastor da igreja batista coroçá onde o pastor sócrates tem congregado ele e a sua família pastor israel por favor meu irmão quero só aduzir a informação de que aquilo que nós soubemos aquela hora por volta de 16 horas como você já falou brandão uma outra médica de nossa igreja tem buscado acompanhar também e devemos orar portanto com toda a intensidade nesse momento né esperando que ocorra uma reversão deste quadro por uma intervenção de Deus com o apoio da medicina nesta ordem pai nosso quando nós nos vemos assim a mais completa impotência nós então recorremos ao senhor nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia nesta hora senhor juntos te rogamos primeiramente que enquanto esteja teu servo ali entubado sedado de algum modo por tua misericórdia ele possa sentir frio daquela tempo o calor da tua presença te rogo pelos médicos todos aqueles envolvidos que tem que tomar decisões e providências sábias para que sejam mais do que peritos completamente capazes de fazer os melhores procedimentos para a restauração da saúde ao teu filho jogamos pela Lúcia angústia de esperar uma notícia sem poder estar ali no hospital jogamos pela Mariane de igual modo com a sua mãe também sem poder ir ao hospital jogamos pela Camille lá em Dallas sem também poder sequer vir para o Brasil nesta hora ela que esteve também perto de atravessar o Rio há tão pouco tempo mas o senhor a livrou o senhor também livre agora o pai dela o senhor livre o Sócrates da morte qual é a minha oração a nossa oração em nome de Jesus amém amém queria pedir o pastor João Marcos diretor da junta de missões mundiais também conosco o pastor João Marcos o senhor poderia orar com certeza pastor Brandão eu só quero dar uma palavra pastor Sócrates eu sou um dos amigos há pelo menos 40 anos ele foi meu líder quando eu era ainda adolescente e a notícia da sua remoção para a UTI realmente nos causa aí preocupação mas já oramos já colocamos toda a rede de missões mundiais para orar por ele nós vamos continuar clamando por ele vamos orar bendito nós te louvamos nós te bendizemos porque reconhecemos que é soberano o senhor é soberano sobre tudo sobre todos não há nada que não esteja sob o teu domínio e por isso pai nós clamamos a ti em nome em nome de Jesus que o senhor cure o Sócrates que o senhor restaure a sua saúde pai nós pedimos pela eliminação completa desses vírus senhor do corpo do Sócrates pedimos que isso se dê da forma como o senhor desejar mas nós expressamos claramente em nome de Jesus o nosso desejo porque podemos fazer isso porque o senhor nos disse que poderíamos então nós clamamos pai cura o Sócrates liberte o Sócrates desta doença pai é o nosso pedido nós pedimos também pai que o senhor esteja com a sua esposa com a Lúcia pai guardando-a da aflição guardando-a da angústia dando-lhe pai aquilo que é prometido pela tua palavra a paz que excede todo o entendimento você com ela nesse instante visita com teu santo espírito a ela pai ser com a Camille ser com a Mariane ajudando-as pai também pela ação do teu santo espírito a se sentirem acarinhadas por ti pegas no colo por ti senhor clamamos pai pelos médicos que estão cuidando pelos enfermeiros pelas pessoas que trabalham naquele hospital clamamos para que sejam como disse o pastor Israel completamente capazes nós clamamos também pela manifestação tua ali pai para que conheçam a ti para que seja uma oportunidade de te conhecerem ainda mais senhor aqueles que já conhecem e aqueles que não conhecem poderem te conhecer e conhecer o teu amor senhor nós clamamos pelos demais enfermos pai aqui no Brasil e no mundo nós pedimos que o senhor manifeste o teu poder estamos pedindo um milagre pai estamos pedindo o fim desta pandemia é loucura diante dos homens mas nós podemos pedir a ti porque sabemos que o senhor é o Deus todo poderoso então pai ainda que seja loucura para os outros nós pedimos faz cessar isso pai abrevia esses dias pai em nome de Jesus pai sei com as pessoas que estão nesse momento intercedendo junto conosco que cada uma delas perceba o valor da sua oração cada uma dessas pessoas perceba o quanto é importante estarmos unidos contigo senhor é o que eu te peço te agradeço em nome de Jesus amém amém e amém juntos em oração meus irmãos neste momento povo de Deus orando pelo pastor Sócrates orando também pelo Brasil eu pediria agora que o pastor Gerson orasse pastor neste instante pelo nosso querido pastor Sócrates nosso Deus e pai querido nós estamos diante da tua presença senhor e aprova o senhor que nós a nossa geração a Deus experimentasse estes dias tão difíceis quanto outras gerações já experimentaram também desafios tremendos senhor mas aprova o senhor que a nossa geração experimentasse estes dias pelos quais estamos passando de certo modo a Deus um clamor que há muito tempo não se vê que alcança a Deus os quatro cantos do planeta mas nesta hora Deus nós queremos nos curvar diante do senhor prostrarmos nosso rosto em terra para suplicarmos para clamarmos pela intervenção do senhor primeiramente a Deus clamamos ao senhor pela vida do nosso querido Sócrates a tua palavra diz e nós cremos nesse testemunho da tua palavra a respeito de Pedro ele estava encerrado na prisão mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus e nós sabemos a Deus aquilo que a grande obra que realizaste o livramento dele e ao longo da história o senhor tem operado assim maravilhas nós cremos que o senhor quer operar maravilhas neste tempo especialmente em relação ao teu filho nós pedimos ó Deus clamamos ao senhor visita ó Deus pastor Sócrates agora ó Deus neste dia nesta hora neste momento lá naquela UTI senhor põe a Deus a tua mão poderosa milagrosa sobre a vida do teu filho ó Deus do nosso irmão que ele sinta ó Deus a tua presença santa rogamos-te ó Deus que operes através dos médicos dos medicamentos ó Deus que possas restaurar o teu servo fazer com que o teu servo ó Deus se erga da limitação que lhe tem sido imposta agora e que ele possa erguer-se a Deus para louvar para honrar para glorificar o teu irmão para continuar te servindo a Deus como tem sido a vida do pastor Sócrates até agora te rogamos ó Deus que estendas também a tua mão sobre a sua casa ó Deus a irmã Lúcia as suas filhas uma aqui outra nos Estados Unidos ó Deus a igreja que ele pertence todo o Brasil batista ó Deus todos os irmãos em Cristo que nós nos unamos também para glorificar o teu nome pelo livramento que has de conceder ao teu servo também ó Deus continuamos em oração como igreja de Cristo no mundo neste tempo ó Deus que a igreja se una a verdadeira e genuína igreja de Cristo se una em oração em clamor em ministração em testemunho ó Deus e que esses dias se passem ó Deus e uma vez que se passem esses dias ó Deus que o mundo possa reconhecer que o clamor da igreja tem feito diferença e há de fazer diferença que seja um tempo ó Deus então que haja um grande avivamento ó Deus tanto na igreja quanto em todo o mundo que haja sede da palavra de Deus que a tua palavra seja pregada ministrada a Deus e muitas pessoas sejam trazidas aos pés de Cristo logo após ó Deus depois de o mundo passar por esse aperto por essa dor por essa angústia tão grande que a tua palavra Deus se estenda pelo Brasil por todos os países do mundo que tem sido afetados e que esse testemunho ó Deus seja para honrar para glorificar para exaltar o nome do Senhor o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas tuas mãos entregamos a Deus o pastor Sócrates a sua família todo o povo de Deus e todos aqueles que hão de conhecer a tua palavra através desta grande tribulação assim oramos ó Deus em nome de Jesus amém 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 obrigado pastor Gesso você que está conosco na internet muitas pessoas conosco neste momento milhares de pessoas estão conosco agora em oração pela internet colocando frases de oração pelo pastor Sócrates juntos em oração pastores eu queria agora pedir o pastor Josué Salgado aí de Brasília no Distrito Federal que orasse agora pastor Josué Salgado por favor eu queria antes ler o texto da terceira guerra enfrentada estão me ouvindo bem? ouvindo bem ouvindo bem ouvindo bem a terceira guerra dos filisteus contra o povo de Israel no tempo de Samuel e quando Samuel convoca o povo para uma reunião de oração vamos dizer assim em Mispah e o povo diz a Samuel assim capítulo 7 1 Samuel 7 diz assim não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós para que nos livre da mão dos filisteus e Deus livrou vamos orar então pai nesse momento nós estamos em tua presença ó Deus amado nós estamos com o nosso coração apertado a luz a experiência do nosso querido e amado irmão Sócrates ali ó Deus aquela CTI nós pedimos no nome de Jesus que tu coloques a tua mão sobre o teu servo ó Deus amado nós pedimos que uses os instrumentos uses os profissionais de saúde que estão cuidando do teu servo que tu uses os medicamentos ó Deus para a cura da saúde do teu servo nós estamos clamando ao Senhor porque cremos que tu podes todas as coisas e que os impossíveis para os homens são possíveis para o Senhor tomem tuas mãos a Lúcia Senhor com seu coração muito mais apertado neste momento sem poder estar ao lado do seu esposo neste momento nós oramos pela Mariane Senhor tomem tuas mãos também nós oramos pela Camille tão distante Senhor Deus ó Pai amado tomem tuas mãos o teu servo nós cremos que tu podes todas as coisas e que tu podes curar o teu servo nós cremos na tua bondade tu queres o melhor para nós nós cremos no teu poder não há impossíveis para o Senhor e é por isso que clamamos e nos colocamos ó Deus na brecha da intercessão em favor do nosso querido e amado pastor Sócrates tomem tuas mãos portanto a ele que de alguma forma Senhor ele receba neste momento a unção deste clamor que se levanta através do povo batista por sua saúde ó Deus cura o teu servo nós assim oramos no nome precioso de Jesus amém Senhor amém e amém pediria o pastor Eude Cabral do Rio Grande do Norte líder da convenção aí no Rio Grande do Norte amigo do pastor Sócrates pastor Eude por favor meu irmão ore e agradeço você estar conosco neste momento poderoso Deus maravilhoso Pai nós bendizemos o teu nome nós reconhecemos que o Senhor é o Deus todo poderoso que só o Senhor merece toda honra e glória e adoração Pai Pai no nome de Jesus nós nos unimos tantas pessoas nós não sabemos contar quantos filhos teus estamos juntos nesse momento em oração durante este dia desde ontem nós não sabemos Pai não temos como mensurar isso mas há um grande exército do Senhor intercedendo intercedendo pelo teu filho Sócrates Senhor ó Deus amado Senhor visita Pai o Senhor pode fazer algo de modo extraordinário o Senhor pode fazer o levantar daquelas que tem neste momento o Senhor pode porque o Senhor é o Deus do poderoso mas o Senhor pode também tratar o coração dele tratar da família tratar a nós nos fazer orar o Senhor não tem orado tanto quanto nesse tempo Pai quantos movimentos de oração quantos momentos de oração quantas igrejas em oração Senhor como o povo tem orado eu tenho certeza que todas essas coisas ó Deus como diz a tua palavra elas cooperam para o nosso bem de alguma forma o Senhor será glorificado Pai mas conforta o coração de Lúcia dando a ela a tranquilidade Senhor da Camila da Mariana dando as meninas Senhor a confiança extrema no Senhor o Senhor é o Deus que está cuidando do teu filho que está cuidando do nosso irmão Pai nós pedimos por todos aqueles profissionais nós pedimos a Deus por todos os outros que estão ali também enfermos com ele ali Senhor nós pedimos a Deus e clamamos Senhor no nome de Jesus por uma cura Senhor da forma como o Senhor quiser fazer do modo como o Senhor agir Pai atende Senhor o clamor do teu povo atende Senhor a oração do teu povo nós fazemos Senhor Pai em nome de Jesus Amém 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 Continuando em oração nesse espírito de unidade de oração de clamor como povo de Deus povo batista pastor Antônio Júnior Antônio Júnior aqui de Caxias por favor meu irmão você poderia nos dirigir a Deus também nesta oração salmista no salmo noventa e um vai dizer que que nós vamos clamar e ele vai nos responder e nós estamos clamando ao Senhor nesta hora Santo e Eterno Deus nós nos unimos aos nossos irmãos espalhados a Deus por todos os cantos em primeiro lugar para te agradecer pelo Senhor porque temos a quem pedir temos a quem recorrer e nós recorremos ao Senhor Deus pedindo a tua providência na vida do teu servo pastor Sócrates ó Deus tu sabes do que o teu servo precisa e nós oramos ó Deus pedindo ao Senhor que o seu organismo possa responder positivamente aos estímulos dos aparelhos dos medicamentos nós oramos ó Deus pedindo sabedoria para os médicos nós oramos ó Deus porque em tuas mãos está todo o poder nesta hora colocamos diante do Senhor a vida de nossa irmã Lúcia e das meninas Mariane e Camille ó Deus que o Senhor possa fortalecê-las que o Senhor possa ó Deus inundar o coração das nossas irmãs da paz que só o Senhor pode conceder nós oramos ó Deus porque confiamos em ti o Senhor é a nossa esperança o Senhor é o arrimo da nossa sorte por isso clamamos pelo pastor Sócrates e clamamos também em nome de Jesus para que este mal seja refreado o seu avanço em nossa nação e em torno do mundo pai tem misericórdia do teu povo e se inclina para nós nesta hora por misericórdia e em nome de Jesus amém e amém amém e amém obrigado pastor Antônio Júnior mais uma vez agradecemos a todos vocês que estão conosco pela internet em vários lugares do Brasil orando neste momento aqui tem um grupo de líderes pastores representando aqui um pouco de todo esse grupo que está agora em oração conectado em todo o Brasil muitas pessoas no Facebook estão orando conosco pela internet no YouTube nós agradecemos eu pediria agora o pastor Samuel Moura pastor Brandano sim pastor Genilson pastor Fausto acaba de me dizer que mandou uma mensagem para o senhor então se o senhor puder daqui a pouco olhar e nos dizer o que é ok obrigado pastor Genilson pastor Fausto presidente da convenção brasileira estaria conosco ele está numa transmissão da igreja batista da liberdade isso falamos no início e ele ficou de a qualquer momento entrar aqui conosco na sala de oração ele enviou uma mensagem para o senhor agora ok obrigado pastor Samuel Moura por favor o apóstolo Paulo diz que diremos dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós e no senhor na tua promessa na tua palavra no teu poder na tua bondade que nós nos achegamos a ti senhor neste momento unindo os nossos corações unindo-nos na tua presença somos teus somos teus filhos os nossos estão aflitos ó Deus olha para a nossa aflição neste tempo tanta coisa acontecendo em nosso país tantas pessoas enlutadas tantas pessoas hospitalizadas tantas pessoas perdendo seus empregos tantas pessoas já passando dificuldades ó Deus olha para nós e vem em nosso socorro ó Deus amado nós confiamos somente no senhor e te rogamos clamamos pela vida do teu servo nosso irmão nosso amigo pastor Sócrates toma o teu filho nas tuas mãos abençoa Deus ali naquele deito de hospital anima o seu coração toca no seu corpo ó Deus para uma cura extraordinária pela medicina mas também pelo teu poder excelso nós confiamos no senhor restaura a saúde do teu servo Sócrates é a nossa oração abençoa sua esposa suas filhas abençoa nos ó Deus nós te clamamos confiados no senhor o senhor é por nós e nós descansamos então a nossa alma no senhor e oramos em nome de Jesus amém amém o irmão Maurício é de Acno é parente da irmã Lúcia ligada a família do pastor Sócrates está conosco irmão Maurício o irmão poderia orar também Maurício trabalha na junta de missões mundiais pessoa muito querida por favor Maurício fique também à vontade para falar qualquer coisa e orar Maurício está sem som continua continua sem som agora foi agora tem som Maurício obrigado vamos orar senhor nosso Deus de amor neste momento seu Deus estamos aqui para te pedir seu Deus nós reconhecemos que tu é o senhor de nossas vidas é aquele que nos permitisse fazer qualquer coisa é quem nós confiamos que está sempre à nossa frente ao nosso lado seu Deus mostrando-nos o que devemos fazer e nesse momento seu Deus sabe do quanto nós estamos com nossos corações apertados com essa situação que estamos vivendo em todo o mundo mas não sendo egoísta senhor de forma alguma mas muito preocupados mesmo com a situação do Sócrates que está tão pertinho de nós seu Deus e é tão amigo de todos nós eu vim te pedir por ele posso estar ali ao lado dele seu Deus conduzindo todas aquelas pessoas que estão ali cuidando das pessoas que estão junto com ele em outros lugares também capacitando seu Deus aqueles médicos enfermeiros seus assistentes atendentes para eles possam desenvolver suas funções nós pedimos também por eles que nós sabemos que não estão numa situação tão agradável seu Deus que também estão expostos a esse vírus seu Deus esse vírus que nós clamamos ao senhor que ele possa sumir o mais rápido possível seu Deus nós já sabemos que nós temos consciência que a nossa vida e o mundo não serão os mesmos depois que isso acabar e eu também já te peço para que o senhor possa nos preparar para esse novo tempo agora eu te peço pela Lúcia pela Camilinha pela Mariane se Deus possa estar com elas dando tranquilidade para passar por esse momento assim como o restante da família te agradeço por esse grupo tão maravilhoso estar reunido para orar e levar seus pensamentos ao senhor aquelas milhares de pessoas também que estão acompanhando possa abençoar se desabençoar esses ministérios abençoar as nossas igrejas e as nossas famílias que nós possamos ter sempre em mente que tudo que nós fazemos tem que ser para o senhor e por isso em teu nome eu te agradeço em nome de Jesus amém 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 obrigado Maurício o pastor Esdras da Convenção Batista Nacional está conosco ele representando a Convenção Nacional agradecemos pastor Esdras a sua presença o irmão poderia orar também querido sim a graça é a paz queridos nos ajuntamos aos irmãos nesse momento em oração toda a Convenção Batista Nacional está ciente da situação e também está em tempo de intercessão pela vida do nosso irmão Sócrates oremos Pai de graça inesgotável misericórdia neste momento trazemos a nossa lembrança o que pode nos dar esperança as tuas misericórdias clamamos que estas sejam derramadas sobre a vida do teu servo pastor Sócrates e está ali naquele leito de enfermidade necessitando do teu favor que tu opere o Pai o milagre na vida do teu filho e também que tu possa alcançar toda a sua família esposa filhas e toda a Convenção Batista Brasileira angustiada ansiosa Pai por tua resposta nesse tempo de aflição a Deus que tu guarde a cada um em tuas mãos que tu nos coloque a todos sobre as tuas asas que tu seja realmente o nosso refúgio e fortaleza o nosso socorro nesta hora de tribulação esta é a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém Obrigado pastor Esdras transmita a nossa gratidão aí aos pastores as igrejas da Convenção Batista Nacional por estar conosco nesse momento de solidariedade de oração pelo nosso querido pastor Sócrates está também na sala aqui de oração pastor Fabiano Nicodemo ele é missionário nosso missionário missionário de missões mundiais na Itália pastor Fabiano você está conosco querido você poderia orar pois não pastor obrigado meu irmão por você estar conosco estamos juntos em oração pastor João Marcos está aí também na sala de oração agradecemos nós estamos orando pela Itália orando por vocês também muito obrigado vamos orar então Senhor nós queremos orar nesse tempo e eu oro aqui com os meus irmãos sou missionário do Senhor de todos os meus queridos irmãos que estão aí no Brasil meus queridos irmãos pastores ó Deus nesta hora eu quero orar no nome de Jesus Cristo pela vida do nosso irmão e pastor Sócrates tu sabes a Deus aquilo que está acontecendo com ele eu fiquei sabendo agora há pouco a Deus dessa notícia e a Deus agradeço por esse tempo que nós podemos orar juntos independente da distância nós sabemos que o Senhor Deus ouve o nosso coração e como diz a tua palavra Senhor no Salmo de número 20 o Senhor te ouça no dia da angústia o nome do Deus de Jacó te proteja envia-te socorro desde o seu santuário e te sustente desde Sião conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano Senhor eu oro para que no nome de Jesus Cristo Filho de Deus Todo-Poderoso o nosso irmão seja curado e o Deus tudo aquilo que ele está enfrentando ele possa superar não com a sua força mas com o poder de Deus nós estamos aqui juntos a Deus nessa rede de oração tantos irmãos do Brasil líderes pastores ó Deus orando para que o Senhor Deus faça um milagre possa tocar na saúde do nosso irmão restaurá-lo ó Deus abençoar a sua vida abençoar a sua esposa as filhas meu Deus cuidar dessa família e cuidar da nossa família batista em todo o Brasil meu Deus eu rogo realmente juntamente com os meus irmãos eu Deus tenho vivido essa situação aqui na Itália e o Senhor Deus tem nos sustentado e o que nós precisamos fazer é rogar ao Senhor ó Deus eu oro neste tempo com a certeza de que o Senhor vai agir na vida do teu servo ó Deus eu sei que todas as coisas cooperam para o bem aliás nós todos sabemos disso ó Deus nesse tempo nós reconhecemos que somos pó e reconhecemos que o Senhor é Deus e sem o Senhor nós não podemos fazer nada nós entregamos o teu filho o teu servo nas tuas mãos acreditando confiando plenamente no teu poder no nome de Jesus Cristo amém amém e amém obrigado meu irmão pastor João Emílio pastor João Emílio também está conosco na sala de oração ainda pastor João Emílio poderia orar por favor meu irmão pastor João Emílio não está na sala ele está na sala mas está com o som o áudio dele não está ligado pastor João Emílio poderia abrir o áudio para o irmão orar por favor do lado esquerdo da tela João Emílio alô vamos orar então pastor João Emílio obrigado meu irmão pela sua participação conosco vamos orar senhor nosso Deus e pai nós agora aqui juntos como irmãos teus filhos o senhor é o nosso Deus mas senhor está faltando um entre nós aqui que é o pastor Sócrates está hospitalizado o senhor conhece sabe da realidade da gravidade do assunto mas senhor a tua palavra nos diz que todas as coisas são possíveis ao senhor como aquele jovem levado até Jesus quando o pai disse se podes o senhor disse que o senhor pode todas as coisas nós cremos no teu poder nós cremos na tua mão no teu braço de cura nós agora te rogamos senhor que o senhor intervenha naquele hospital repreenda em nome de Jesus aquela enfermidade amém senhor e nós pedimos por todas as nossas igrejas ao redor do Brasil senhor que nesta hora aconteça neste momento nestes dias aconteça um avivamento genuíno uma busca real pelo teu nome senhor e alcance o pastor Sócrates e também outros irmãos nossos que podem estar passando por situação parecida senhor ao mesmo tempo nós rogamos pela Itália proteja senhor os nossos missionários na Itália e ao redor do mundo suplicamos agora senhor como já temos feito aqui que o senhor coloque a tua mão de fortaleza de equilíbrio sobre a vida da irmã Lúcia da Mariana da Camille que o braço do senhor esteja envolvendo essa família nós oramos senhor pedindo por cada pastor nosso ao redor do Brasil que o senhor nos livre do mal livra senhor Deus as nossas igrejas e que nós sejamos nessa hora um farol um ponto senhor Deus que reflete a tua graça o teu favor nós pedimos que ainda esta noite que amanhã o teu servo senhor Deus seja motivo de boas notícias nós oramos em nome de Jesus esta é a nossa vontade o senhor é soberano mas a nossa vontade é que o pastor Sócrates seja inteiramente curado assim como o senhor agiu na vida da Camille o senhor aja na vida dele senhor em nome de Jesus amém amém vou pedir o pastor José Paulo meus irmãos mais uma vez eu quero agradecer a todos que estão participando aqui nessa sala os que nos acompanham pela internet e também aqui o pastor Fausto é o nosso presidente não está conosco nessa sala ele está numa live numa programação lá da Igreja da Liberdade já agendado nós agendamos essa live aqui foi já agora à tarde por volta de 5 da tarde mas ele está junto em oração e transmito aqui a palavra dele de gratidão está presente o pastor Fausto já está presente já está presente opa que coisa boa pastor Fausto então daqui a pouquinho o pastor Fausto então pode dar a sua palavra pastor Fausto está conosco ô meu irmão obrigado que bom que você está conosco pastor Fausto estava lá numa live numa reunião da Igreja Batista da Liberdade e então terminando ele disse que se houvesse tempo ainda eu disse que terminaria por volta de 7h45 pastor mas eu acho que nós vamos até passar de 8h da noite vários pastores aqui todos vão orar ainda os que estão conosco aqui na live e eu agradeço pastor Fausto meu irmão por favor boa noite a todos vocês colegas que estão aqui participando da sala de oração também ao povo de Deus onde quer que esteja neste momento seja aqui no Brasil seja no exterior porque eu sei que há uma verdadeira mobilização de oração aliás estamos experimentando este tipo de mobilização já há vários dias desde o domingo anterior e depois aquelas 24 horas da nossa jornada de oração e em particular neste momento quando o nosso foco a nossa ênfase é pela recuperação plena pronta do nosso diretor executivo pastor Sócrates e eu agradeço a todos vocês onde quer que estejam agora neste momento por estarem se unindo a nós neste clamor pela vida do pastor Sócrates da sua esposa irmã Lúcia e suas filhas Mariane e Camille agradeço ao pastor Brandão por estar moderando esta nossa sala de oração por favor pastor obrigado e eu vou pedir se o irmão vai continuar conosco para o irmão fazer o encerramento e a oração de encerramento ok nesse momento então vou pedir o pastor José Paulo para orar pastor José Paulo por gentileza ok oremos Senhor Deus e Pai eu uno agora minha oração oração dos teus filhos nós clamamos pela saúde pela recuperação do pastor Sócrates nesse momento Pai a nossa oração se confunde um pouco com a oração do rei Josafá nós não sabemos o que fazer realmente estamos perplexos preocupados mas queremos dizer a Deus que os nossos olhos estão postos em ti nós confiamos no Senhor por isso clamamos agora pela cura pelo restabelecimento da vida do teu servo cura também da esposa dele das suas filhas Pai estamos agora preocupados com a saúde dele clamamos por um milagre talvez alguns colegas desta reunião como eu nunca tiveram a oportunidade de dizer diretamente ao teu filho pastor Sócrates o quanto a vida dele é preciosa o quanto o ministério dele é precioso mas eu agora estou dizendo isto para o Senhor e creio que dentro em breve teremos o privilégio de estar com teu servo novamente pastor Sócrates poderemos abraçá-lo e dizer estas coisas para ele por isso traga-o de volta recupera a saúde dele faça o milagre acontecer nesta hora pai também eu sinto o desejo no meu coração de orar pelo pastor Israel Belo pastor do pastor Sócrates hoje teu filho me escreveu dizendo que estava entristecido e eu sei as razões da tristeza do teu servo pai porque esta doença este vírus a cada dia que passa tem alcançado pessoas muito próximas a nós cuida do pastor Israel de todo o seu rebanho de Itacuruçá mas em especial a Deus mais uma vez eu clamo pelo milagre na vida do pastor Sócrates é a minha oração e eu oro em nome de Jesus amém 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 irmãos eu não consigo aqui verificar todos que estão presentes deixa eu olhar aqui para eu poder chamar ok vou pedir que nesse momento não sei se o pastor Ebenezer Carlos está conosco aí de Dallas esteve conosco agora na Assembleia da Convenção em janeiro pastor Ebenezer por favor pastor Ebenezer o irmão poderia orar neste momento querido senhor Ebenezer tem que liberar o seu áudio perfeito ouvindo sim está me ouvindo ok pastor ouvindo pode por favor é um prazer estar com os irmãos e estou realmente com meu coração um pouco entristecido como os irmãos sabem há pouco tempo a irmã Lúcia estava aqui pegando na caminhada está muito bem nos ajudando sempre então sabemos que realmente é um baque é uma um momento difícil para eles mas estamos certos de que o senhor vai trazer a vitória para a vida daqueles filhos para a vida daquela família eu estou certo de que a graça do senhor será derramada abundantemente sobre todos eles e logo teremos o pastor Sócrates recuperado completamente para a glória do senhor amém eu tenho orado também pelos pastores pelas igrejas por este momento tão difícil que vocês e nós estamos passando aqui o que acontece com os irmãos está acontecendo a mesma coisa conosco portanto eu tenho orado muito pelos irmãos tenho orado pedindo ao senhor que abençoe as nossas igrejas os nossos líderes que fortaleçam o nosso povo e que realmente ele possa nos dar a visão não só da sua vontade mas derramar sobre nós aquele bálsamo confortador sabendo que em Jesus somos mais do que vitoriosos então vamos orar ao senhor senhor deus nosso pai nós louvamos o teu nome porque teu é o reino poder e a glória para sempre nós te louvamos porque a tua palavra nos diz que o teu poder aperfeiçoa na fraqueza na fraqueza naqueles momentos quando não sabemos o que dizer e nem fazer senhor podemos olhar para ti e ver que a batalha é tua não é nossa e por isso a Deus com o nosso coração ligado ao teu coração oramos em nome de Jesus colocando o teu servo pastor Sócrates nas tuas mãos e que as mãos amorosas saradoras de Jesus repousem sobre ele tocando naquele corpo trazendo o senhor de volta ao teu servo a saúde e ó Deus que como templo do Espírito Santo seja este templo completamente recuperado sarado para a glória do teu nome oramos pelos familiares senhor que o bálsamo consolador do teu Espírito possa ser derramado abundantemente sobre aquelas vidas neste momento abençoa tua serva irmã Lúcia senhor fortaleça a fé a confiança a dependência em ti e ó senhor que a tua serva possa saber que apesar de todas as dificuldades todas estas coisas contribuem para o bem daqueles que te amam até mesmo senhor neste momento de enfermidade por isso nós colocamos esta família nas tuas mãos eu oro pelos colegas pastores eu oro senhor porque eles precisam e os seus familiares tanto da tua graça eu oro pelas nossas igrejas aí no Brasil aqui na América senhor as igrejas americanas as igrejas brasileiras senhor não sabemos não podemos ver com clareza o que está acontecendo mas tu sabes dá-nos senhor uma visão da tua vontade e ó Deus que sejamos alcançados pela tua graça neste momento quando estamos unidos em oração e pelo amor e senhor na dependência tua para onde iremos nós portanto ó Deus aqui estamos eu quero colocar os meus colegas nas tuas mãos eu oro pelo pastor João Marcos pelos missionários onde eles estiverem senhor eu oro pelo pastor Brandão pelos missionários onde eles estiverem senhor eu oro pelos nossos seminaristas eu oro senhor pelos líderes das nossas igrejas pelos diáconos pelo teu povo aí no Brasil e em toda parte eu faço em nome de Jesus nosso amado e querido salvador amém 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 pediria agora o pastor Fabrício Freitas para que ore pastor Fabrício obrigado pastor Ebenezer juntos em oração pelo nosso pastor Sócrates oremos com pastor Fabrício pai nós somos imensamente gratos ao senhor porque o senhor nos permite através do senhor Jesus falar contigo pai e neste momento nós unimos a nossa fé senhor diante da tua presença para te clamar ó Deus pela vida do pastor Sócrates ó Deus teu servo vida tão preciosa quem nós amamos a quem temos por exemplo de luta e batalha pela obra batista em nossa pátria ó Deus em nome do senhor Jesus nós pedimos que o senhor visite o teu servo e aqui ó Deus nós incluímos não somente ele mas todos aqueles que estão no mesmo estado agora pai nós te clamamos por graça por misericórdia por todas as pessoas que estão na mesma condição em todo Brasil e nas nações nós pedimos por aquelas famílias ó Deus que estão neste momento também sofrendo angustiadas como nós temos certeza que assim como nós estamos também com nosso coração entristecido tantas famílias estão nós pedimos a tua graça a tua misericórdia por toda a terra em especial a Deus pelo Brasil e agora em especial pelo teu servo pastor Sócrates e toda a sua família nós cremos ó Deus e suplicamos a tua vontade que é boa perfeita e agradável em nome do Senhor Jesus amém pastor Fernando só partilhando com o irmão e pastor Fausto nosso presidente que pastor Félix Ruiz compartilhou que a convenção Batista da Nicarágua também está em oração pelo nosso querido pastor Sócrates neste momento obrigado pastor eu pediria agora o pastor Edson Vicente está conosco o pastor Edson aí do Rio Grande do Norte Natal que orasse por favor pastor Edson eu acho que o pastor Edson não está conosco está mas também está sem o áudio pastor precisa liberar o áudio do lado direito pastor Brandão sim pastor Genil me parece que o pastor Adilson nosso presidente da ordem também está nessa sala me parece perfeito perfeito eu estou olhando aqui está aqui sim com a gente pastor Edson está com a gente está com a gente sim agora já está com o áudio agora está pai eu quero bem dizer o teu nome reconhecer pai a tua soberania a tua santidade pai a tua palavra nos ensina nos ensina que se confessarmos os nossos pecados o senhor é fiel e justo o senhor nos perdoa de toda iniquidade como povo do senhor nós nos colocamos diante do teu altar confessamos os nossos pecados pedimos o teu perdão para as nossas iniquidades pedimos ao senhor que esteja olhando para o coração de cada um de nós aquilo que em nós ó pai não tem te agradado vem limpar vem nos purificar em nome de Jesus clamamos pela vida do teu servo pastor Sócrates pai ele está nesse momento precisando de uma intervenção do senhor que a mão poderosa do senhor chegue sobre ele esteja se movendo sobre o seu corpo esteja repreendendo ó Deus o vírus que está instalado no seu corpo toda sorte de enfermidade pai seja repreendida em nome de Jesus o senhor esteja abençoando a equipe médica orientando conduzindo em cada procedimento e que o senhor esteja derramando graça nos céus sobre o teu servo sobre sua família seja com Lúcia renova-lhe as forças seja com Camila e Mariane abençoa pai toda aquela família nós te pedimos ó pai por cada um dos teus servos que agora estamos reunidos nessa sala de oração aparentemente aparentemente distantes dos outros mas unidos em um só propósito e é em nome de Jesus que nós clamamos intervém na vida do teu servo e na vida de cada pessoa que está agora sendo atingida por essa enfermidade pedimos isso ó pai realiza o teu milagre e opera graciosamente em nome de Jesus a te oramos amém amém obrigado pastor Edson o pastor Dine Lota Dine Lota tá lá no Canadá pastor Dine o irmão poderia orar conosco missionário aí no Canadá querido vamos orar estão me ouvindo perfeitamente então vamos orar ouvindo e vendo o irmão ó Deus bendito nós queremos confessar a nossa total submissão a ti nós somos teus filhos e nós o somos porque a tua graça nos alcançou o sangue de Jesus nos libertou de toda condenação e culpa e pecado o teu filho escreveu com seu próprio sangue o nosso nome no livro da vida e é por isso que podemos agora chamar-te pai nós confessamos senhor a nossa total submissão a ti e nós queremos te dizer tu és soberano sobre a vida de Sócrates sobre a vida e sobre a morte tu és soberano sobre todas as coisas tu tens autoridade sobre cada partícula de cada célula do seu corpo e nós confessamos a nossa fé na tua palavra e no teu caráter porque são uma e a mesma coisa e a tua palavra diz operando eu quem impedirá ó Deus nós te pedimos em nome de Jesus humildemente nós te suplicamos opera com teu poder e graça na vida do Sócrates repreende cada célula enferma do seu corpo e limpa completamente o seu corpo de qualquer infecção nós cremos no teu poder nós confessamos isso mas também senhor nós queremos te dizer que tu tens toda autoridade para exercer no Sócrates a tua vontade se tu quiseres levá-lo tu tens esta autoridade e este poder e nós confessamos a nossa completa submissão a ti mas senhor olha para o nosso coração a tua palavra diz que se dois na terra concordarem isso será feito no céu senhor aqui estão dezenas de servos filhos teus amados do senhor que estão te pedindo em nome de Jesus cura opera um milagre ouve senhor a nossa súplica atende a nossa oração não olha para as nossas imperfeições mas atende segundo a tua misericórdia senhor nós te pedimos isso para que a tua glória se manifeste na vida de Sócrates para que a sua vida dê testemunho do teu poder e para que Lúcia Mariane Camille e cada um de nós possa testemunhar quão grande é o teu amor por nós e quão imensa é a tua misericórdia ouve senhor a nossa súplica atende o nosso clamor porque nós te pedimos em nome de Jesus amém senhor amém e amém pastor Adilson Santos São Paulo da convenção de São Paulo obrigado pastor Dinê pastor Adilson irmão pode orar agora querido é Fernando e os demais nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo uma pandemia mundial muitas incertezas surgem a gente não tem nem noção do que está acontecendo e eu recordo o apóstolo Paulo falando a igreja que estava em Roma que vivia um contexto semelhante de ameaça para a própria vida e ele no capítulo 8 recorda que do mesmo modo o espírito nos socorre na nossa fraqueza pois não sabemos como devemos orar mas o próprio espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras e quando nos faltam as palavras o espírito que está conosco ele sabe da nossa intenção nesse momento a nossa intenção é que o pastor Sócrates seja curado em nome do senhor Jesus Cristo e ele continua dizendo sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito então mesmo que a gente não saiba nem como orar nós confiamos que o espírito santo está conosco e ele está levando as nossas orações de todo o povo de Deus no trono da graça e confiados nisso nós vamos orar senhor nós buscamos a tua presença senhor para orar pedindo ao senhor a tua graça tua misericórdia sobre nós vivemos um tempo tão difícil as incertezas invadem o nosso coração mas nós confiamos que o senhor está no controle da história que o senhor não perdeu o controle que o senhor é soberano a tua glória não está manchada diminuída o senhor continua com toda a tua glória conduzindo a história mas agora pai quando vivemos esse momento e quando esta doença chega pertinho de nós com notícias de membros de igrejas que nós amamos que estão sofrendo alguns que já morreram famílias enlutadas nós queremos suplicar a tua misericórdia sobre nós e oramos pelo pastor Sócrates oramos por ele pai que está nesse leito da UTI clamamos e cremos que o senhor pode intervir nesta hora ali que tu estendas pai santo a tua mão de poder que o senhor toque no corpo do pastor Sócrates que ó pai esta infecção esta enfermidade de senhor seja retirada do seu corpo em nome do senhor Jesus e que o pulmão os pulmões do pastor Sócrates sejam desobstruídos que ele volte a respirar novamente que o senhor coloque o teu servo em pé e que isso traga glória ao teu santo nome ó Deus oramos por Lúcia por Mariane por Camille que elas sejam renovadas na sua fé na sua esperança nesta hora e que o senhor pai possa conduzir médicos que estão ali enfermeiros ó pai também assim como estamos pedindo a cura pelo Sócrates nós queremos orar pai santo para que também os cientistas os médicos descubram ó pai o remédio necessário para essa epidemia a vacina mas nós sabemos que quando a nossa humanidade se limita o senhor pode providenciar milagres ó pai e clamamos o teu milagre sobrenatural sobre a vida do pastor Sócrates curando completamente o teu servo em nome de Jesus que oramos amém 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 e amém pediria que orasse nesse momento o pastor Nilton Antônio de Sousa pastor Nilton está conosco na sala irmãos espero que estejam me ouvindo eu estou pensando no salmo cinquenta quinze que diz invoca-me no dia da angústia eu te livrarei tu me glorificarás o importante disse alguém não é o que está acontecendo mas como reagimos aquilo que Deus já sabia que iria acontecer então vamos clamar a Deus para que Deus dê libertação ao nosso querido pastor Sócrates Senhor Deus nosso Pai tu és soberano tu és santo 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 toda a terra é o Deus está cheia da tua glória e nós queremos ó Deus que tu estendas o teu poder a tua graça a tua misericórdia sobre nossas vidas mas especialmente ó Deus sobre o teu servo pastor Sócrates que tu abençoe que tu ó Deus faça funcionar da maneira normal os seus pulmões que tu restaures totalmente a sua saúde e enquanto isso ó Deus esteja abençoando poderosamente Senhor a vida da irmã Lúcia da Camila e da Mariana para que ó Deus elas estejam confiantes também em ti no teu poder e que a tua graça ó Deus revista-nos para que possamos continuar a nossa caminhada como servos teus nesse tempo de tantas lutas de tantas dificuldades que os desafios ó Deus que são bem maiores do que podemos imaginar mas o teu poder é maior do que todos eles e por isso ó Deus pedimos que tu intervenhas em nossas vidas em nossos corações na obra que a realizamos e sobretudo na vida do teu servo Sócrates oramos em nome de Jesus amém 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 obrigado pastor Nilton eu pediria agora que a irmã Maria Helena está conosco Maria Helena por favor orasse liberar o áudio Maria Helena do lado direito embaixo obrigado pastor Romanos 12 12 diz alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e perseverai na oração vamos então orar colocando a vida do pastor Sócrates mais uma vez nas mãos daquele que pode tudo senhor que bom estarmos orando buscando aquele que pode todas as coisas o senhor é o nosso Deus é o Deus todo poderoso o senhor é o Deus que faz milagres o senhor é o Deus que opera maravilhas e temos visto isso acontecer tantos milagres e tantas maravilhas e nesse momento ó Deus nós clamamos aos céus mais uma vez que recaiam as bênçãos na vida do pastor Sócrates que o senhor possa Deus segundo a tua vontade dar a ele novamente a saúde repreendendo esta enfermidade que está sobre ele senhor retirando dele todo esse mal que esse vírus possa sair dele senhor que os seus pulmões possam ser soprados pelo teu espírito santo e serem limpos para a glória do senhor a tua palavra garante que podemos pedir e por isso estamos te pedindo e em nome de Jesus nós entendemos que o senhor ouve as nossas orações e se for do teu plano se for para a glória do senhor nós pedimos ó pai um milagre nós pedimos a recuperação da saúde do teu servo nós pedimos que ele retorne as atividades da tua obra que tem feito por tantos anos colocamos a vida dele nas suas mãos cuida dos médicos dos enfermeiros da equipe que está cuidando dele ali senhor mas que o senhor seja realmente o médico dos médicos aquele que está na liderança à frente curando se for possível pedimos isso a cura dele senhor abençoe a Lúcia também senhor do céu cuida dela senhor nesse momento que não é fácil para ela como esposa suas filhinhas também senhor cuida delas onde elas estão nesse momento que a boa mão do senhor continue sobre essa família e se possível for senhor pedimos que o senhor hoje mesmo ou amanhã conceda-nos novas notícias notícias da melhoria da saúde do teu servo contudo contamos que a tua vontade será realizada e a tua vontade sempre é melhor muito obrigada Deus porque confiamos no senhor o Deus do todo poderoso continue conosco nos dando a certeza da presença do senhor com o pastor Socrates nesta hora nós oramos agradecidos no nome de Jesus amém 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 eu pediria agora o pastor Cleverson Cleverson Bigarini que nos dirigisse a Deus nesta palavra de oração meu irmão ok vamos orar senhor Deus todo poderoso pai amado quando nós aqui nos reunimos para interceder em favor do nosso do nosso líder do nosso irmão do nosso amigo pastor Sócrates certamente nós estamos representando um grupo muito grande de irmãos que também somam conosco em oração neste momento ó Deus eu sei que o senhor pode nos ouvir eu creio que o senhor pode ouvir o teu povo e intervir independente do quadro independente da gravidade o senhor pode intervir o senhor pode agir em favor do teu servo nós aqui sabemos que nada foge do teu controle nada nada escapa das tuas mãos o senhor continua no controle de tudo por isso ó Deus nesse momento também pedimos que o senhor aquiete o nosso coração acalme nossa alma nossos corações estejam tranquilos no senhor porque ele é teu eu peço que o senhor também acalme o coração da Lúcia das meninas como que já foi mencionado toma envolva senhor Deus com a força que vem do senhor que vem de ti renovando ó Deus as forças e também a esperança em nome de Jesus Cristo entra ó Deus com providência e assim como nós clamamos em favor do Sócrates eu também peço meu pai que o senhor visite cada pessoa cada irmão nosso que se encontra talvez muitos desconhecidos mas que talvez num grupo pequeno estejam orando intercedendo também em favor de pessoas queridas de irmãos nossos que estão enfrentando a mesma situação e nesta hora em nome de Jesus que o senhor pela sua bondade sua misericórdia ó Deus todos nós somos vulneráveis todos nós senhor Deus carecemos da tua graça e da tua misericórdia portanto ó pai neste momento eu peço que o senhor possa intervir e agir em favor do teu servo nós sabemos que o senhor é soberano nossa vontade ó Deus é que ele volte a viver e estar entre nós para continuar o trabalho nos liderando conforme a tua graça a tua orientação no nome de Jesus guarde cada um de nós saibamos ó Deus que é este mal que tem assolado muita gente nós somos muito limitados nós somos muito pequenos e carecemos tão somente de ti e nesse momento use para que a igreja ela se volte para buscar mais e ter uma intimidade maior se o senhor está usando dessa hora dessa situação para que nós nos mobilizemos em oração que isso se torne uma prática que algo assim possa ó Deus permanecer em nós de nos unirmos sempre em favor de alguém e de clamarmos ao senhor guarde os missionários guarde os pastores abençoe as igrejas todas as pessoas no nome de Jesus amém amém obrigado pastor pastor Brandão pastor João Marcos falando aqui é só para dizer que a associação Billy Graham a região da América Latina da associação Billy Graham está orando também pelo pastor Sócrates e o próprio pastor Franklin Graham também transmitiu sua palavra de apoio e oração nesse momento obrigado pastor João Marcos irmãos já são 8h26 nós estamos planejando encerrar aqui às 8h30 eu vou pedir o pastor Davi Curtir para orar e depois da oração do pastor Davi Curtir nós vamos então passar a palavra ao pastor Fausto e pastor João também querendo falar fique à vontade rapidamente só para dizer também pastor Elijah Brown também da Aliança Batista Mundial já postou numa rede social informando que está orando pelo pastor Sócrates é verdade ele enviou um e-mail inclusive para o pastor Sócrates nos copiando falando da solidariedade da toda a Aliança Batista Mundial também orando obrigado pastor João pastor Davi Curtir por favor irmão se irmãos me ouvem ouve bem pode orar pastor de Batistas os cariocas nesse momento se solidarizam junto com a família com toda a liderança Batista com todo o povo Batista nesse momento em que o nosso diretor-geral está ali internado carecendo de cuidar dos médicos e das nossas orações vamos orar pai te louvamos e te exaltamos porque nesse tempo em que o nosso coração está apreensivo preocupado nós só temos como confiar no Senhor temos a certeza que colocando diante do Senhor as nossas súplicas com ações de graça já agradecendo ao Senhor pelo teu cuidado sobre a vida do teu filho o Senhor há de tirar do nosso coração a inquietação a ansiedade que pode nos trazer transtornos que não são do teu agrado e que a tua paz que excede a todo entendimento possa guardar o nosso coração dando-nos o equilíbrio que precisamos e as nossas mentes dando-nos o entendimento do teu propósito para nossas vidas que nós possamos ter a certeza que teu filho Jesus Cristo que é o Senhor da vida do Sócrates é aquele que pode realizar o milagre nessa hora dando-lhe a restauração da sua saúde libertando-o de toda a ação desse vírus em seu organismo toma-nos a família a irmã Lúcia a Mariang a Camille todas as suas filhas são queridas por todos nós que o Senhor abençoe esta casa com a tua mão de graça e de bondade trazendo de volta o teu filho pastor Sócrates em nome de Jesus amém amém eu sei que tem outros colegas conosco ainda mas o horário já está 8h30 irmãos eu peço desculpas nem todos vão poder fazer oração aqui transmitida mas nós estamos todos juntos em oração pastor Fausto por favor com a sua palavra de encerramento a sua oração e nós agradecemos todos que têm participado conosco deste momento pastor Brandão eu faço minhas as suas palavras de agradecimento reconhecimento apreciação a todos os colegas a toda a liderança batista da convenção batista brasileira que nos conduziu e quantos poderiam como o pastor Brandão acabou de dizer continuar conduzindo-nos nesses momentos de oração eu agradeço a cada um de vocês pelo esforço pela dedicação pela seriedade e particularmente pela sensibilidade espiritual neste momento ao pastor Brandão por nos estar coordenando nesta maratona de oração e a você onde quer que você esteja no Brasil ou no exterior sabemos que a irmãos batistas irmãos de outras denominações é o povo de Deus todo congregado reunido aqui e fora do Brasil clamando diante do trono da graça de Deus pela vida do nosso diretor executivo o pastor Sócrates Oliveira de Souza pela sua esposa irmã Lúcia por suas filhas Mariane e Camille e pelos demais familiares também nós pedimos que o Senhor cumpra entre nós as suas promessas e que ele receba cada oração que foi levantada neste momento com um cheiro suave diante dele e do seu trono de graça eu quero ler para todos para nossa inspiração pessoal Hebeus capítulo 4 versículos 15 e 16 porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas porém sem pecado portanto aproximemo-nos com confiança do trono da graça para que recebamos misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no tempo oposto este início do versículo 16 aproximemo-nos com confiança do trono da graça é o que estamos fazendo é o que as nossas organizações denunciacionais tem feito durante todos estes últimos dias o que a diretoria da convenção batista brasileira fez hoje às 18 horas num período de oração numa sala de oração via zoom como estamos fazendo agora também clamando ao senhor pelo pastor sócrates vamos então orar mais uma vez senhor recebe agora todas as orações e petições que foram feitas todas elas elas representam o senhor a nossa confiança elas representam o senhor a nossa ousadia e nos aproximamos do teu trono de graça com essa certeza de que alcançaremos misericórdia e graça no tempo oportuno nós sujeitamos a nossa vontade a nossa vontade é muito clara como foi muito bem aqui explicitado por todos os que oraram por todos os que tu sabes estão orando diretamente do seu coração diante de ti nós desejamos o pastor sócrates restaurado completamente prontamente prontamente plenamente e é pois confiança que nós estamos apresentando a ti a nossa vontade pedimos ó Deus que o organismo dele que tu mesmo criaste seja agilizado pelo teu espírito santo que o organismo dele responda de maneira plena favorável a toda e qualquer medicação a todo e qualquer procedimento médico suplicamos o retorno do teu servo a sua família ao seu gabinete de trabalho a sede da convenção batista brasileira a sua liderança na nossa denominação no Brasil e no exterior recebe pois as nossas orações senhor nós as colocamos debaixo da tua graça e estamos orando senhor para que estas orações nos sejam atendidas segundo a tua vontade a teu tempo a teu modo e no nome do senhor jesus amém que tenhamos um abençoado dia do senhor amanhã um final de semana de muita oração em que todos nós juntos estaremos nos lembrando do pastor sócrates e da sua família como também de quantos estão batalhando contra o coronavírus no seu próprio corpo na sua própria saúde e as famílias também nesse sentido eu quero deixar com você meu irmão e minha irmã o que encontramos como doxologia como expressão da glória de deus na carta de judas dos versículos 24 a 25 ora aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria na sua vinda ao nosso deus único salvador por jesus cristo nosso senhor seja glória majestade domingo e poder antes de todos os séculos agora e para todos sempre amém 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 sim amém recebemos pelo canal da jmm que está transmitindo pelo youtube esta campanha de oração vamos chamar assim um recado da mariane serqueira que é filha do pastor sócrates com a sua permissão queria ler aqui o recado claro claro eu mariane filha do pastor sócrates e minha mãe estamos ouvindo as orações desde o início obrigada confiantes e humilde acreditamos na cura amém mariane e lúcia um beijo queridas para vocês nós estamos juntos em oração deus está no controle e vai dar tudo certo pastor sócrates vai voltar para casa Deus abençoe vocês agradecemos todos que estão conosco aqui nem todos puderam orar agradeço a participação do pastor Fábio Cruz pastor Genivaldo Andrade pastor Yuki Aspaí neste momento entra aqui na nossa sala o nosso diretor executivo da aliança batista mundial o pastor Elayne ele está ao vivo conosco agora ele coordenou uma maratona de oração da própria aliança de 24 horas e começou na segunda-feira às 10h15 da manhã no nosso horário até terça-feira às 15h às 10h15 da manhã Elayne would you like to say something or to give your word of greetings to us thank you so much for the opportunity to join with you and please know that all of us are praying even as we speak for brother Socrates at present we know there are people from South Africa and Lebanon and the United States all praying even as we speak can I pray for us yes certainly o irmão Elijah vai orar neste momento heavenly father we trust our lives into your hands Pai celestial nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos and we declare that you are good e agora afirmamos que tu és bom and we declare that you are the God of resurrection e nós também declaramos que és o Deus da ressurreição and we pray that your hand of resurrection will be on Socrates and on his family e suplicamos agora que a tua mão de ressurreição e sobre sobre o Sócrates e a sua família surround them with your peace and surround them with your healing cerca o Senhor com a tua paz com a cura com a tua graça and and so many across Brazil and around the world who are suffering Lord we pray for your mercy we pray for pastors and church leaders and ask that you would move through them in a powerful way and that you would work to bring your revival in the name of Jesus Christ we trust you and we love you amen thank you Elijah thank you Elijah thank you friends we are with you 100% please let us know what we can do amen yeah don't let me I know I'm interrupting I'm sorry absolutely absolutely not you're not erupting he said he said he for to interrupt what we are doing absolutely foi uma pergunta nos honrou muito nos dignificou a estar conosco secretário general da aliança batista mundial o pastor Sócrates é motivo da oração do povo de Deus em toda face da terra obrigado seu nome o seu nome a irmã lúcia e as minas estão nos acompanhando eu acho que seria muito importante esse registro breve se o senhor permitir o pastor o pastor por favor obrigado pela sugestão a gente quer que todos possam também então pelo menos fazer uma saudação a manifestação aí a irmã lúcia por favor pastor Walter por favor traga a sua saudação pastor brandão aqui em nome dos batistas cariocas nós queremos deixar o nosso desejo de pronto restabelecimento o pastor filócrates e um abraço a sua esposa a irmã lúcia e as suas meninas contando com o povo da cidade do rio de janeiro obrigado pastor fábio de uberlândia pastor brandão quero deixar um abraço mineiro para todos vocês irmãos líderes e também dizia uma luz as meninas que o povo de minas está em intercessão é tempo de nos unir temos certeza que pela fé vamos ver a glória de Deus manifesta a minha vitória final na vida do nosso querido amém pastor genivaldo aí da bachada santista meu irmão a graça de Deus sobre todos nós querida irmã lúcia dentre outras palavras minha irmã eu sou testemunha do acompanhamento da oração das esposas de pastores especialmente do nosso estado minha esposa é uma líder aqui regional sou testemunha da conversa e da interação constante de passarem a noite em oração pela vida do nosso querido pastor Sócrates minha irmã a um Deus nos céus e a este Deus que nós clamamos que Deus abençoe a sua vida dando força para a irmã e para as suas filhas e seja com o nosso querido amigo pastor Sócrates nesta hora Deus abençoe obrigado pastor Genivaldo pastor Iuki Espaim aqui do Paraná estamos todos empenhados e buscando em Deus a resolução desta questão com certeza Deus vai entrar com providência porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres conte com nossas orações amém obrigado pastor pastor Eduardo do Ceará Fortaleza está conosco na verdade é o Eduardo do Fonseca ah tá Eduardo então por favor Eduardo obrigado João João me ajuda aí se tem mais algum se eu não estou conseguindo ver a lista aqui de pessoas presentes eu estou te passando a lista aí no baixo papo então irmãos estão me ouvindo pois não pastor estamos ouvindo Lúcia Mariana Camille pastor Eduardo da igreja do Fonseca a vocês foram membros lá por muito tempo toda a igreja está orando por vocês na minha casa também estamos intercedendo por vocês contem conosco aqui em oração em qualquer outra necessidade tá bom um beijo a todas vocês um abraço a todos os colegas obrigado pastor Carlos Castro Olá meus irmãos nós estamos aqui no Piauí presidente da convenção batista piauiense todo o povo batista piauiense está unido com os irmãos com a irmã Lúcia e as filhas nesse momento difícil que eles estão vivendo estamos juntos quanto com as nossas orações o povo batista piauiense está junto com os irmãos obrigado pastor pastor Luiz Carlos Pestanha aí de Brasília o presidente da convenção do Planalto Central graças e paz amados irmãos pastor Fernando pastor Fausto o povo batista do Planalto Central está em oração pela vida do pastor Sócrates todas as igrejas aqui do Distrito Federal e do entorno do Distrito Federal estão clamando ao Senhor pela vida do pastor Sócrates queremos deixar um abraço aqui da nossa convenção a nossa convenção batista brasileira nossas juntas missionárias conte conosco aqui no coração do Brasil aqui no Planalto Central nós vamos avançar e multiplicar para a glória de Deus Deus abençoe a todos obrigado pastor pastor Gil Subifano está conosco eu faço minha aquela oração Senhor Senhor aquele que tu amas está enfermo amém obrigado pastor Gil mais algum outro colega irmãos o Linaldo Linaldo Guerra obrigado João aqui na Paraíba também junto com o pastor Raul Marques nosso presidente pastor João Félix nosso executivo as igrejas aqui na Paraíba também estão unidas em oração pelo pastor Sócrates Deus abençoe a todos irmãos obrigado pastor acho que todos falaram todos cumprimentaram agradecemos a todos um abraço Deus abençoe Lúcia Mariana Camille Deus abençoe todos vocês queridas Deus está no controle que o Senhor continue fortalecendo e abençoando vocês e nós estamos juntos em oração Deus abençoe a todos abençoe o Brasil Batista abençoe os batistas em todo o mundo tenha um final de semana abençoado um forte abraço para todos amém grande abraço Deus abençoe